Pela primeira vez, o Câmara Vai aos Bairros vem para o interior de Caxias do Sul. Desta vez, o encontro é aqui no Distrito de Fazenda Souza. Uma oportunidade para o Parlamento se aproximar ainda mais da comunidade. No sétimo encontro desse ano, os vereadores se reuniram no Salão Paroquial para ouvir as sugestões dos moradores. Os parlamentares aproveitaram a oportunidade para se colocar à disposição da comunidade. Na plateia, cidadãos atentos para contribuir e buscar melhorias para o lugar onde vivem. A possibilidade de nós falarmos aquilo que a gente acha que poderia melhorar no nosso distrito, então é bem importante que vocês não estarem ouvindo as nossas reivindicações. Os moradores fizeram reivindicações referentes a calçamento, iluminação pública, descarte irregular de lixo e condições das estradas. Hoje a maior demanda é a falta de brita nas estradas. Porque a gente está passando um período muito, muito ruim. Uma do tempo, mesmo que está atrapalhando, agora começou a ajudar um pouco, né? E outra é a escassez de brita e a gente não pode fazer aquele patrulhamento que precisaria ser feito no distrito. E também a gente passou um período com patrolas muito ruins, agora veio umas novas, ficaram bom, mas ainda a gente tem muita máquina defasada. Cerca de 30 reivindicações foram feitas e agora as demandas devem ser encaminhadas para a Prefeitura. No fim do encontro, a comunidade pôde avaliar o evento. Eu acho muito importante isso aí, porque às vezes é difícil a gente ir na Câmara, na Prefeitura para reclamar das coisas, dos problemas da comunidade, né? E eu acho muito importante isso aí, que daí pelo menos a gente, os vereadores conseguem falar com todo o povo, todas as necessidades, eles conseguem colocar, né? Impor, né? As necessidades do distrito aqui de Fazenda Souza, né? Então por isso que eu acho, achei muito, muito importante. E sentiu ouvida? Sim, eu me senti ouvida e mais coisas, né? Mais pessoal aí também, né? Conseguiram falar o que eles queriam falar, né? Porque às vezes estão também os vereadores, às vezes eles não fazem, não porque eles não querem, porque às vezes eles têm tanta coisa e acabam, daí assim eu acho que é bem mais melhor, né?